Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí queridos e queridas, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje vamos falar de um assunto muito triste e delicado aqui, que eu acho que nenhum gamer basicamente gosta, são as microtransações dessa bagaça, velho. É sério, microtransação hoje meio que virou uma praga da indústria, e muita gente hoje já olha com péssimos olhos para isso. Simplesmente porque algumas empresas acabam manchando a imagem das microtransações, fazendo algo extremamente abusivo e qualquer jogo que tem alguma microtransação a galera já fica pistola, com o pé atrás, fica ligada, o que é importante. E nesse vídeo a gente vai falar de uma nova forma de microtransação, que na verdade vem aí se popularizando mais ou menos desde 2015, mas que eu tenho observado em alguns jogos e eu acho que isso pode se tornar uma tendência. Então vamos tomar cuidado e vamos falar dessa prática de microtransação aqui no vídeo. Então antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, é nóis. Me siga no Instagram, o link está aí na descrição também e vambora para o vídeo. Essa nova forma de adicionar microtransação para mim era uma ideia bem genial, uma ideia genial do mal na verdade, mas que faz sentido e ela é até inteligente, que é simplesmente falar que não vai ter microtransação ou simplesmente não falar nada, lançar um jogo sem microtransação nenhuma e depois de algum tempo ir lá e lançar alguma coisa, alguma microtransação depois do jogo já ter sido lançado, avaliado e etc. E é basicamente isso que está acontecendo. Ultimamente aí o Need for Speed Heat vai receber microtransação, né? Embora, né, eu vou até dar um crédito aqui porque essa microtransação tinha sido avisada antes do jogo lançar, eles falavam que tinha planos de lançar uma microtransação para mostrar aí segredos no mapa, né? Então agora vai sair no update de novo uma microtransação, que você simplesmente pagando, você mostra todos os secrets que tem ali no mapa. Eu não sei direito como é que funciona, posso estar falando besteira, eu não joguei esse jogo ainda, mas que sim, vai revelar agora para a galera que tem menos paciência para descobrir esses secrets, agora eles podem comprar e achar, vai mostrar onde está e eles podem lá pegar, né? Não é assim dado também. Não sei se o jogo é difícil conseguir esses secrets, porque pode ser uma estratégia, inclusive, né, deixar os secrets mais difíceis de achar, de pegar, para simplesmente depois fazer a galera querer pagar, acabar cedendo e pagando os mais impacientes, né? Isso acontece bastante, mas foi uma microtransação meio que avisada, embora bem ali, né, timidamente. Isso aqui me deu ideia de fazer esse vídeo, porque muitos jogos estão fazendo isso, mas sem avisar. No caso daí, é que ela avisou, pelo menos, né, que ia ter essa microtransação no jogo, mas eu estou vendo que pode ser uma prática futura para a galera ficar esperta, ficar intrigada aí nos reclames do Plim Plim, porque pode ser bizarro o bagulho. Cara, recentemente, inclusive, né, teve isso em Call of Duty Black Ops 4, eles adicionaram uma loot box aí depois de um tempo, o que fez a galera ficar muito bolada com o jogo, inclusive, e para mim, a pior de todas até o momento foi do Crash Racing, que foi o remake aí do jogo do Crash, e que eles simplesmente, né, lançaram o jogo sem microtransação nenhuma, falaram que não ia ter microtransação, e depois de um tempo, depois do jogo ser analisado, ser bem avaliado, eles lançaram microtransação para você comprar a moeda do jogo, as umpa coins. E aí, né, você podia comprar essas moedas e comprar várias coisas dentro da loja. E é o que eu falo aqui, você pode conseguir um pacões sem pagar. O estranho é que, mesmo antes dessa microtransação sair nesse jogo, a galera já reclamava que era difícil conseguir um pacões, você tinha que ficar muito tempo farmando. O que, né, depois a gente viu que saiu a microtransação, a gente entendeu o porquê que aconteceu isso, né, jovem? É óbvio. É o que eu falo aqui, não existe almoço grátis, jovem. Nenhuma microtransação, ela vai ser lançada ao vento. Se você tem um jogo que eles lançam moedas que podem ser compradas com microtransação, muito possivelmente, cara, os caras não são bobo, você não pode ser bobo também. Muito possivelmente o jogo foi artificialmente moldado para ficar mais difícil de conseguir aquele item para a galera que cai mais na tentação aí comprar coisas para isso. Então, se você ver poupa-tempo em jogo, cara, cara, acredita, velho, não tem isso aí, só para a galera mais apressada. Não, cara, eles modificaram o jogo para ficar mais difícil, para o tempo ficar mais difícil das coisas, para você comprar poupa-tempo. Não é assim, não é. O cara fala, ah, vou lançar poupa-tempo aqui para os carinhas aqui mais apressados, e a galera joga de boa. Não é, velho. Se um jogo, por exemplo, que daria para você passar fazendo quatro missões, por exemplo, os caras falam, pô, vamos fazer aqui, agora ele vai ter que passar dez missões para conseguir tal item, tal coisa, e a gente adiciona aí um poupa-tempo, porque ele não precisa fazer as dez missões. É óbvio que é inflado artificialmente as coisas para vender poupa-tempo. Então, cara, esse negócio de, ah, o jogo só tem poupa-tempo, o jogo só, você pode comprar moeda dentro do jogo com dinheiro pago, mas isso não vai influenciar nada, porque o jogo é single player. Acredite, o jogo foi modificado para ficar mais difícil para a galera que não compra. Enfim, esse tipo de micro transação apareceu no Crash Racing, ele era bem difícil de conseguir as umpacões, e depois deu para entender o porquê era difícil, simplesmente porque eles queriam fazer a galera comprar umpacões. Depois do lançamento, eles lançaram essas micro transação. Então, parece que essa prática de agora não lançar micro transação no lançamento, porque, sim, de fato, se você for ver, é uma ideia inteligente. Quando o jogo lança, cheio de micro transação, a galera dá nota baixa, a galera faz alvoroço na internet, é milhões de pessoas fazendo vídeo aqui criticando, a mídia aí acaba dando notas mais baixas aí, falando pior do jogo, e isso impacta negativamente nas vendas. Mas se você fizer isso depois que meio que baixou a poeira do seu lançamento, lançou, teve notinha aí da galerinha, a galera falou que o jogo tá legal, tá show de bola, não teve alvoroço, aí vai lá e lança a micro transação que tava planejada pro jogo. Isso é bem genial, e na verdade meio que tira a gente de otário, se você for parar pra perceber. Dá até uma certa agonia, mas parece que essa vai ser a nova moda aí de micro transação nos jogos, pelo menos em alguns jogos. Porém, colocando o outro lado da moeda aqui, que eu não gosto só de colocar um lado da moeda, vocês já sabem disso, né? Tem a questão do jogo quando ele é online, né? Às vezes a empresa lança o jogo ali online, sem nenhum tipo de micro transação, como foi com o Rocket League, e depois eles anunciam uma micro transação, às vezes depois de muito tempo. Aconteceu isso com o Sea of Thieves também, depois de três meses ele teve micro transações aí só de cosméticos, acontece isso aí constantemente com os jogos. E mano, se você tem um jogo que é online, realmente não tem muito como fugir das micro transações. Mas você, mano, pô, você faz um jogo completo, você vende por preço de 60 dólares completo, beleza. Mas quando o jogo tem modo online, ele tem bastante inclusive modo online, como são os jogos tipo Sea of Thieves, né? Rocket League, basicamente são jogos online. Então você acaba tendo um custo a longo prazo, isso não tem como fugir. É servidor pra segurar os jogos, é manutenção, você tem que ficar corrigindo bugs, problemas, aí tem problema de hacker, você tem que contratar segurança, especialista em segurança, pra ficar sempre atualizando aí, protegendo o jogo de alguns possíveis hackers. Definitos custos aí mensais e a longo prazo que os caras vão tendo, que só o preço de um jogo de 60 dólares, realmente eu entendo que não vai cobrir. Então nos jogos online a gente meio que entende e chega a ser um pouco justificável. Porém ao mesmo tempo é algo um pouco mentiroso, porque acontece isso, você lança, você compra, né? E você tá à mercê de poder vir uma microtransação que você não sabe como é que vai ser, mano. Você vai ser uma microtransação de cosmético ou você vai ser uma desgrama de uma microtransação de pay to win. Então a questão é ficar esperto nos bagulho, né? Ver o que os desenvolvedores e as publishers estão falando. Eu sei que nem sempre isso dá pra fazer e sempre que puder a gente vai expor as paradas aqui porque a gente não gosta desse tipo de coisa. mas é sempre bom ficar alerta aí as coisas que podem vir a acontecer, né? Então fiquem espertos basicamente aí porque isso pode ser algo que venha se tornar frequente. Você pode ali comprar um jogo, o jogo vir bonitinho, né? Sem problema, sem caixinha, lootbox nenhuma e depois de um mês, dois meses você vai lá e pã, a surpresa aí. E aí a lootbox pay to win. E cara, isso é muito ruim porque você não tem nem como pedir mais reembolso se você não ficou satisfeito com aquilo. Porque você já comprou o jogo que tá jogando há muito tempo. Não entra mais na política de reembolso. Então é algo bem desonesto pra mim. Eu prefiro que quando sai um jogo online já saia com uma microtransação, né? Se possível. Inclusive sempre desconfie de jogos que saem online e que são pagos e que não tem microtransação porque muito possivelmente em um futuro vai ter, vai ser adicionado por causa dos custos dos servidores. Então é muito mais honesto pra mim, na minha opinião, o cara lançar o joguinho já com a microtransação. Fala, galera, estamos lançando jogo online, vai ser pago, mas vai ter cosmético vendendo, por exemplo, nada que seja pay to win. E aí é muito mais honesto, acho que os jogadores, mais justo também, né? Do que lançar simplesmente meses depois do lançamento. Acho que todo mundo já comprou e nem sabia, nem faria ideia de que teria essas microtransações escrotas. E, guys, esse aqui é basicamente o vídeo. Deixa aqui a sua opinião nos comentários o que você acha dessa forma e o que você pensa sobre isso, sobre essas loucuras que acontecem no mundo de jogos. Lembrando que sempre a gente vai falar aqui se tiver algum erro, algum problema aí de microtransação, algo injusto, a gente sempre faz vídeo aqui. Então é isso aí. Grande beijo, grande abraço, é nóis e fui.